Oi, meu nome é Lara e hoje a gente está em mais um vídeo de história sobre iluminismo. Hoje a gente vai falar sobre uma questão do Enem de 2007. A questão começa assim. Em 4 de julho de 76, de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declaravam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época, afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França, com a Revolução Francesa. Aí ele pede, considerando o texto acima, acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Bom, ele dá a letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos. A letra A está errada justamente porque ele fala que essas duas, tanto a independência dos Estados Unidos quanto a Revolução Francesa tinham ideais diferentes. Na verdade, elas tinham o mesmo ideal, que era o ideal iluminista. Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido. Nenhuma delas apoiava o absolutismo esclarecido. Na verdade, elas eram contrárias ao absolutismo. Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. É justamente o que ele fala no texto. Primeiro veio os Estados Unidos, teve a sua independência e eles, e falou bem assim, afirmavam, apregoavam como seus direitos inalienáveis, o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Então, eles defendiam os direitos individuais, os direitos humanos, com base nas teses iluministas. E 13 anos depois, a França foi lá e também se baseou no iluminismo para fazer a sua revolução. Letra D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana. Ficar atento que quem ocorreu primeiro foi a independência dos Estados Unidos e não a Revolução Francesa. A Revolução Francesa só veio depois. Então, a letra D está errada. E letra E. Ao romper com o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu o caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Bom, a Revolução Francesa pode ter tido uma certa influência na independência desses outros países americanos, mas ela não foi vital para que elas acontecessem, já que elas se baseavam, sim, no iluminismo. É isso, espero ter ajudado. Até mais. Tchau. Tchau.